Nesse instante, seu penhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em que eu sei, ó liberdade, desde aqui, onde há cartas e messes também. Nós te amamos com zelo profundo, que o tirense no peito retém. Só alguém tira, seu nome é bandeira. Pronto, voz para a foto. O senhor Dário Maurílio Caetano, para receber a comenda Zeca Bontempo. E juntamente ali o prefeito municipal, Ivan Pereira Nunes, e o vice-prefeito, José Magno. Dário Maurílio Caetano, nasceu em 13 de setembro de 1969, em tiros. O senhor Dário Maurílio Caetano, para receber a medalha Zeca Bontempo. E convido também, logicamente, aqui à frente, o prefeito, Ivan Pereira Nunes, e o vice-prefeito, José Magno. Abraços, público presente. Elza Gonçalves nasceu no dia de semana de ano. Aplausos. Eva Maria Teixeira, para receber do prefeito, a medalha Zeca Bontempo. Juntamente aqui, o prefeito, Ivan Pereira Nunes, e o vice-prefeito, José Magno. Para fazer a entrega. Aplausos. 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 o senhor Evair Aparecido da Silva para receber a medalha Seca do Vento nas mãos do prefeito municipal Ivan Pereira Nunes do vice-prefeito José Magno Evair Aparecido da Silva Evair Aparecido da Silva é natural de tiros, nascido em 17 de setembro de 1965 causos a Evair Aparecido da Silva após a foto, a foto a foto o senhor José Donizete da Silva e a senhora Valdemícia Alves de Souza Silva para receberem a medalha Seca do Vento e convido também aí o prefeito municipal Ivan Pereira Nunes e o vice-prefeito José Magno para fazer a entrega da medalha José Donizete e Valdemícia Alves de Souza Silva vamos lá para fazer a entrega valdemícia Alves de Souza Silva Maria José Ferreira de Górava para receber a medalha Zeca Montento. E convido aí o prefeito municipal do Vantaneira Luz, o vice-prefeito José Mário para fazer a entrega da medalha. Aplausos 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 Convido nesse momento o senhor Olair Mesquita para receber a medalha Zeca Montento. E convido aí o prefeito Ivan Pereira Nunes, o vice-prefeito José Mário para a entrega da medalha Zeca Montento. Aplausos Olair Mesquita nasceu em tiros no dia 31 de maio de 1965, filho de Olívio Olegário e Eremita. Aplausos 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 A foto. Bom dia, senhoras e senhores. Eu convido neste momento o senhor Tarley Caetano para receber a medalha Zeca Boncato das mãos do prefeito municipal, Iván Ferreira Nunes e do vice-prefeito, José Mário. Tarley Caetano de Almeida nasceu em tiros em... Parabéns, presidente do prefeito, vice-prefeito, entregando a medalha Zeca Boncato. A senhora quer fazer o agradecimento? Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Maravilha. Maravilha. Parabéns. 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 Maravilha. 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 e Ronaldo Lima para receber a medalha Zeca Bontempo. Convido aí mais um danço, o profeta Ivante Leramundo em serviço de projeto e o José Mário para fazer a entrega da medalha. Os irmãos Faria. Ricardo Gonçalves de Faria nascido em Tiros no dia 24 de junho de na escola municipal Sebastião Dias e até o sétimo ano do ensino fundamental 2 na escola estadual Padre José Coelho onde percebendo que não tinha mais vocação para os estudos resolveu deixar a escola para se dedicar exclusivamente em ajudar o pai na propriedade rural enquanto estudante era um garoto levado que gostava de combinar com os colegas de matar aula para ir até o poço de hoje como era conhecido pela turma indo sentido ao córrego do Jacu onde passavam o dia faziam percurso de bicicleta de carona nos termos do artigo 35 o regimento interno a ata desta sessão solena será lavrada e lida na próxima sessão ordinária que será realizada no dia 11 de setembro de 2023 às 18 horas no plenário boa tarde a todos agradeço primeiramente minha família e todos os tirenses todos os tirenses visitantes e os novos vereadores colegas também o prefeito Zé Mário mais toda a autoridade e as meninas da câmara ali que está sempre ajudando também e mais que esteja boa festa para todos encerrando este momento coração de tiros abraço nossos corações e transborda de alegria e com essa alegria sem igual que agradecemos a presença de todos vocês a comunidade tirenses sente-se honrada em poder oferecer-lhes esta homenagem não havendo mais nada a tratar declaro encerrado a sessão solena e uma boa tarde a todos e muito obrigado a todos e boa festa para todos obrigado presidente só um minuto encerrando aqui a sessão solena da câmara municipal eu convido o prefeito municipal Ivan Pereira Nunes para saudar a todos os presentes nesse momento boa tarde a todos e a todas boa tarde geral do Santos com o meu lado e não é presidente da câmara com o que eu convido a todos os vereadores meu vice-prefeito Zé Mário e essa turma maravilhosa que foi melhorada com o Tito Cidadão no horário com a medalha Zé Manteira eu gostaria de de falar aqui a questão da nossa união na câmara do município agradecer em nome do lado a todos os vereadores e eu estou orgulho de falar que a gente cumpre o artigo 2º da Constituição Federal que legislativa e executiva são poderes independentes mas porém armônicos entre si e eu quero agradecer a essa casa por estar conversando com a gente por estar aprovando os projetos porque realmente nós fizemos diferença na administração da cidade é muito importante para mim porque a gente precisa mesmo dos vereadores eu me sinto em casa já fui vereador por 3 mandatos isso aí tanto que é difícil as decisões então para chegar numa coisa que vai ficar bom para todo mundo graças a Deus nós temos essa harmonia e a gente tem esse esse prazer de comunicação e de amizade com os vereadores eu gostaria também de aproveitar os homenageados vendo a história a 23ª história que eu tirei sazente esse lema que eu achei muito importante a história que nos trouxe aqui e nós estamos atualizando hoje na história de tiros o pessoal recebeu a medalha exato bom tempo e o título de cidadão honorário parabéns para vocês que vocês continuam sendo essas pessoas que fazem diferença na nossa comunidade essas pessoas boas essas pessoas que de muita importância para nós e com certeza todos os tiros merecem ser menegiados mas eles estão representando vocês e com certeza nas próximas edições da festa nós vamos ser menegiados mais tiros merecedores e eu não podia deixar aqui também a oportunidade de estar convidando vocês agora para o centenário é mais uma história é muita história é 100 anos de história de tiros nós vamos vai ser realizado de 10 a 13 de fevereiro aqui nessa praça e eu conto com a presença de todos e tiros preciso de vocês a gente faz essa festa a gente trabalha muito a CUSH que é a associação que está sempre à frente dessa festa e agradecer a todos vocês e o que a gente precisa de vocês para a gente para continuar trazendo essa história aqui para a TICS muito obrigado a todos e uma boa tarde obrigado por tanto obrigado presidente obrigado para os presidentes vereadores autoridades presentes homenageados agraciados com o título de cidadão honorário agraciados com a comenda Zeca Bontempo desejamos a todos vocês uma ótima tarde e uma ótima festa do TICS nosso muito obrigado Música 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 Música